15 produções francesas participam do festival. Na programação, variedade para todos os gostos. Drama, comédia, romance e até animação com preço menor que outros cinemas da capital. Um dos filmes mais aguardados é Renoir, cinebiografia do pintor impressionista que dá título ao longa-metragem. O evento já passou por 40 cidades brasileiras e agora cai no gosto do público sergipano. Uma excelente oportunidade que nós estamos tendo hoje em dia de vislumbrar o novo cinema francês. São produções todas de 2012, onde realmente a gente pode ver a nova concepção do cinema francês. A gente acha importante iniciativas como a reinauguração do Cinema Vitória e claro que o Festival de Cinema Francês chegou em boa hora para a gente reinaugurar um espaço importante na Rua 24 Horas. E quanto mais espaços descentralizados de produção cultural, mais mais importante para a cidade. O Festival Varilux veio a Sergipe através da Casa Curta-se, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado. Reise Rocha, que está à frente do evento, explicou como trouxe a mostra de filmes para Aracaju e da receptividade com o público. Há dois anos que tentamos trazê-lo aqui para Sergipe e esse ano, 2013, a Casa Curta se conseguiu. Estamos aí na produção local juntamente com parceiros importantes e aí agora, coincidentemente, estamos reabrindo o Cinema Vitória e mês que vem teremos a inauguração oficial com o longa que foi rodado aqui em Sergipe. A programação do festival segue até a próxima quinta-feira no Cine Vitória, com sessões a partir das 14h30.